Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos ir no projeto de destruir o vestibular do Enem 2017, prova amarela, questão 139, que diz o seguinte. Espera aí, vamos lá. Um casal realiza uma mudança de domicílio, necessita colocar uma caixa de papelão, um objeto cúbico e um móvel de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição cinco caixas com diferentes dimensões, 86 por 86 por 86, 75 por 82 por 90, 85 por 82 por 90, 82 por 95 por 82, 80 por 95 por 85. O casal precisa escolher uma caixa em qual o objeto caiba, de modo que é sobre o menor espaço livre pelo seu interior. A caixa escolhida do casal deve ser, bem, se o objeto é cúbico, uma aresta de 80 centímetros, o que ele está falando aqui, que tem 80, 80 e 80 centímetros aqui. Então, para facilitar um pouquinho, uma questão horrorosa, a caixa 2 não adianta, porque você tem aqui uma medida de 75 centímetros, com a qual você não consegue colocar mais nada aí dentro. Como aqui tem 80, todos os lados têm 80, você não consegue colocar o objeto dentro da caixa. Aí eu fiquei dando uma olhada ali nos números, fiquei pensando se tem alguma maneira razoável de chutar, e assim, salvo o melhor juízo, eu não vi. Então, é uma questão em que a banca espera que você saia multiplicando todo mundo aí para saber o volume. E, poxa, se você já viu algumas outras soluções minhas aqui, eu deixei as contas prontas, porque eu não tenho nada a acrescentar para vocês aí, gente. É multiplicar o 86 por 86, dá esse monstro aqui, depois você multiplica por 86 novamente, dá esse monstro aqui. Então, o volume da caixa, o volume útil da caixa, da primeira caixa, é disso aí, né? Então, como normalmente eu deixo anotadas as contas chatas, aí no caso, como são quatro, são contas muito chatas. A primeira é da primeira caixa, a segunda não precisa fazer, tá? A terceira caixa, até que a conta é um pouquinho menos chata, porque termina com zero, então fica mais fácil de fazer, mas é uma continha menos chata aí para fazer. A terceira é uma conta chatona também, tem que meter o braço nela aí, multiplicar 82 por 95, depois multiplica por 82 novamente, acha esse resultado aí monstruoso. E a quinta, até que como termina com um montão de zero, não chega a ser nada desesperador. Aí depois que você fez essas contas todas, você tem os volumes das caixas aí, sendo que a segunda, como eu já falei para vocês, não se qualifica. O volume do móvel, por incrível que pareça, é razoavelmente fácil de calcular. 8 vezes 8 vezes 8, né? 2 ao cubo, ao cubo dá 2 à nona, como 2 à décima é 1.024, 2 ao cubo é 512, como está seguido 3 a 0, dá... Então, assim, padrão, 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 é você pegar cada um desses valores, subtrair isso aqui para saber quanto é que sobra. Mas vocês vão concordar comigo que, para o que ele está perguntando, não é necessário, porque basta ver qual desses valores aqui é menor. 63 alguma coisa, 63 alguma coisa, 64 alguma coisa, o menor valor é o número 3, vai lá, marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, hoje eu estou até com vergonha de pedir para você deixar like, porque a questão, na minha opinião, é horrorosa, prova muito pouco de conhecimento, prova que a pessoa pode fazer multiplicação com número grande, pelo amor de Deus, né? Ou seja, para mim, é uma questão que acrescenta pouco em matéria de conhecimento de matemática. Matemática, na minha opinião, ultrapassa muito a ideia de você fazer as quatro operações. As quatro operações deviam ser uma ferramenta, e quando você lidar com números assim, gente, é para fazer com calculadora. Essa é a minha opinião, mas vida que segue. Mas, mesmo assim, compartilha, vou pedir para vocês compartilharem só com os inimigos dessa vez. E, poxa, não se desanima de se inscrever no meu canal, não, tá? Assista as outras aulas que são bem melhores do que essa. Mas, como a gente quer fazer todas as questões do Enem, eu sou obrigado a fazer essa também. E, seja como for, envergonhadamente, mando aquele abraço para vocês.